Olá, pessoal! Estamos ao vivo! Seja bem-vindo a mais uma aula. Mais uma aula ao vivo! Vou só esperar que vocês entram. Enquanto o pessoal vai chegando, vou falar aqui com a galera que está assistindo pelo YouTube, né? Não sei se está dando muito reflexo no meu óculos. Não vou ler nada agora, então vou tirar. Para quem está me assistindo agora pelo YouTube, você não está assistindo ao vivo, né? Ela já foi ao vivo. Então, para você conseguir assistir a próxima aula ao vivo, conseguir pegar ao vivo, você precisa se inscrever no link que eu vou deixar aqui na descrição. O único link vai ter. Com esse link aqui, você entra na nossa comunidade de inglês no Telegram. Entrando lá, você recebe o link para ser avisado e recebe o link para participar assim que começa. Inclusive, vou até mandar para o pessoal agora aqui do Telegram o link para eles entrarem. Você recebe e você também recebe, depois que acaba a aula, você recebe esse material que nós vamos usar aqui na aula. Você recebe o PDF para você poder baixar. Então, vou mandar aqui para o pessoal do Telegram. Só um minutinho. Posso mandar para o pessoal? Pode. E é legal você participar ao vivo, porque você pode tirar suas dúvidas. Você pode criar as suas frases e mandar para mim, que aí eu vou ver se a sua frase está certinha, se não está. Eu sempre escolho algumas frases para ir corrigindo. Então, se cadastra aqui no link. É de graça para participar da comunidade no Telegram. É de graça para assistir as aulas ao vivo. Então, você que precisa estar mais em contato com o inglês, precisa estudar inglês, essa é a sua chance. Você só precisa vir para a aula. Mais nada. É totalmente gratuito, sabe? Essas aulas aqui eu faço, de fato, para ajudar mesmo. Vocês, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou aqui todas as quartas-feiras, às oito da noite, para compartilhar algum, né? Tipo, algum tema com vocês, debater, corrigir frases de vocês, porque eu sei o ponto que isso é importante. Então, cadastra aqui que aí na próxima quarta, oito da noite, você participa ao vivo. Tá bom? A galera está chegando aqui, ó. Olá, Brittany, Lawani, Carla, Jessica. Olá, todo mundo. Me diz aí se vocês estão vindo do Telegram. Todo mundo está chegando aqui. Animados para a nossa aula de hoje? Cadê vocês? Vão comentando aí para eu achar vocês. E vai, gente, entrando na aula e já vai compartilhando, tá? É muito importante para mim vocês compartilharem. Então, compartilha, tá? Eu estou aqui do lado de cá, ensinando para vocês e tirando dúvidas e trazendo um tema ainda que, ó, esse tema foi muito, 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 muito pedido. E a única coisa que eu peço para vocês é compartilhar. Só isso. Vai durar, sei lá, três segundos. Clicou ali, compartilhar. Menos de três segundos até. Então, e eu consigo ver aqui quem está compartilhando. Então, você compartilha. Já aparece aqui, ó. Fica até mais em destaque você. Parece compartilhador. Então, já vai compartilhando aí. Ó, o Gilmar chegou aqui. Oi, Cintia. I'm here again for another amazing class. Welcome, Gilmar. A Lini is here. A Brittany falou que a primeira coisa que ela fez foi compartilhar. E de fato, está aparecendo aqui, ó. Compartilhador. A Brittany. Stephanie, hello. Ai, gente, agora eu preciso botar o óculos. Já não estou conseguindo checar direito. Stephanie. Hi, Stephanie. Lane. Lane or Lani? I don't know. Hello, teacher. How are you doing? I'm great. Thanks for asking. Ah, ela veio do Telegram. O pessoal agora está recebendo notificação no Telegram. Eles estão indo lá clicar para assistir. Vamos ver aqui a galera que vai chegando. Inclusive, na... Foi ontem, se não me engano, não é? Ontem. Eu até perguntei lá no meu Instagram. No Instagram. Se você não me segue, me segue lá também. Arroba Cintia Sabino. Eu perguntei lá por que que vocês querem ou precisam aprender inglês. Porque eu gosto de entender qual é o objetivo que vocês têm. E eu gosto também que vocês tenham em mente muito claro o objetivo de vocês. Por que, gente? Se vocês não tiverem um objetivo, é muito difícil você se manter nessa jornada. Porque eu falo, aprender inglês não é um tiro de 100 metros. Aprender inglês é uma maratona. Então, não dá também para você chegar afobado com aprender inglês e tal. Se você não tem o seu propósito, o seu motivo. Por que que você está correndo aquela maratona? Porque, gente, se não tiver um porquê você está correndo maratona, para que você vai correr maratona? Você vai sentar ali no canto, vai tomar água de coco e ver os outros passarem, entendeu? Tem que ter muito claro na sua mente o motivo pelo qual vocês querem aprender inglês. Então, para vocês conseguirem visualizar isso, deixar muito claro para vocês, vá colocando aqui para mim o porquê você quer aprender inglês. Porque o que eu mais recebo são pessoas que estão desmotivadas ou que... Ai, gente, eu aprendi inglês, está difícil. E eu sempre falo, qual é o seu objetivo? Para que você está estudando inglês? Ter isso em mente, gente, é muito importante. Se for preciso eu falar isso, todas as vezes eu vou falar. Porque é isso que vai manter vocês nos estudos ali, ó, focado diariamente, semanalmente. Gabriel falou que chegou atrasado. Não está atrasado não, Gabriel, está em tempo, está em tempo. A Gilmar falou que compartilhou. Ariadne, hi, I'm here, can't see you. Elieide, Chris, Jéssica, queria tanto essa aula. Essa aula realmente é muito pedida, Jéssica. Lorena, hi. Lorena. É engraçado que vocês vão vindo para a aula, já vou reconhecendo a fotinha de vocês. O nome é Gabriel, está sempre aqui. Ariadne está sempre aqui. Lorena também está sempre aqui. É Jéssica. Eu já vou reconhecendo vocês já. Então vai me falando aí, qual é o seu maior objetivo? E isso é importante você escrever. Você dizer isso mesmo, digamos, para o universo. Porque quando você diz, quando você escreve, aquilo fica muito mais real, sabe? É aquela coisa, né? Quando a gente fala alguma coisa, parece que ela se torna mais real, mais verdade. E é importante a gente falar isso o tempo todo. Às vezes até para mim, eu tenho alguns objetivos na minha vida e eu às vezes eu preciso. Não, meu objetivo é esse, esse, esse. Porque eu vou fazer isso por conta disso, disso, disso. E estar sempre lembrando disso. É muito importante. Ó, a Aloina está aqui. A Aloina é a aluna do curso do caminho da fluência. Hello. Aloina, você não tem aula de conversação hoje não, hein? Tô de olho a você, hein? Mari, hey, teacher. Dayane, hi. A Tamir falou que tá participando pela primeira vez da aula. Welcome. Seja bem-vinda. Nem se estou desanimado hoje, não comeram feijão, não comeram arroz. Vamos? Cadê vocês conversando aqui comigo? Amigo? Tô esperando o comentário de vocês, do objetivo de vocês em aprender inglês. Pra que vocês querem aprender inglês? Quando eu tava nessa minha jornada de aprender inglês, eu sempre tive muito em mente que eu queria e eu ia morar nos Estados Unidos. Eu tinha isso muito fixo na minha cabeça. Eu não sabia como eu ia fazer isso. Eu não sabia que dia isso ia acontecer, mas eu tinha certeza que isso ia acontecer. E que eu precisava estar preparada pra quando isso fosse acontecer. Então, eu tinha muito isso em mente. Por isso que eu tava sempre estudando, tava sempre procurando. Queria entrar no curso. Às vezes eu tinha que sair, mas eu voltava. Porque eu era insistente, entendeu? Então, mas eu tinha muito claro na minha mente por que eu estava estudando inglês. Porque senão, era fácil eu fazer qualquer outra coisa. Porque se não tem um objetivo pra fazer aquilo, eu não faço outra coisa. Entende? Ó, WB, não sei se é o nome, desculpa. Eu falei que é trabalhar no exterior, usando inglês. Principalmente pra trabalho, né? Quando é pra intercâmbio, a gente ainda vai com uma basezinha e a gente aprende lá. Agora, trabalho é essencial falar o inglês claro e objetivo, né? Aí a gente falou, joga pra Deus e confia. Eu quero aprender pra superar meus limites. Provar pra mim mesma que eu posso e quero viajar um dia pro outro país. É isso aí. Fábio falou que compartilhou. E você, já compartilhou? Já compartilhou? Compartilha aí, tá? A Dayane falou que o objetivo é iniciar o inglês e na realidade morar em outro país. Acho que é parecido com o objetivo que eu tinha, né? Fora que eu estou falando pra outras pessoas estudarem o inglês. Legal. Hello Adeline, good evening. Fazer faculdade nos Estados Unidos, viajar pelo mundo. Legal. A Brittany falou que é o mesmo objetivo que o meu. A Sarah falou que quer aprender pra quando ela finalmente conseguir sair do país, ela já dominar o idioma. E isso faz toda a diferença, gente. De verdade, assim, você evita muitos perrengues. Você consegue resolver muitos problemas muito mais fácil. Você vai conseguir isso no inglês? Vai, mas tu vai dar uma sofrida. Entende? E a gente tá querendo evitar sofrimento. Então, é muito... Tudo é muito mais simples com o inglês, com certeza. Eu lembro de coisas que eu precisava fazer, assim, do meu dia a dia, quando eu cheguei nos Estados Unidos. Uma coisa tão simples, sabe? Contratar um plano de celular, e eu precisava ir no mercado, eu precisava ligar pra alguém porque deu ruim alguma coisa. Tudo pra mim era muito mais difícil. Mas eu fazia, porque eu tava aprendendo, tava crescendo. E aí, hoje aqui no Canadá, é uma experiência completamente diferente, sabe? Você chega e vai, contrata com o celular, liga pra cancelar um negócio que deu errado. E você faz tudo em inglês, atende a porta, e vai lá comunicar alguma coisa. E tudo acontece muito mais fácil, sabe? A Yasmin falou que quer aprender inglês, a falar inglês pra tirar a famigerada onda. Tá tudo bem também. Se esse é o seu objetivo, foca nele. A minha meta é entrar como comissária na Emirates. Acho que é Emirates, né? Que fala. Que legal. Muita gente quer ser comissária de bordo, né? Comissária de bordo, comissária de bordo, piloto. Estou sempre me esforçando pra eu não estudar bastante. E é essencial, né, Júlia? Eu sei bem, porque eu escuto muito dos meus seguidores, dos meus alunos, falando que tem que saber o básico, o básico inglês tem que ter. O Gabriel falou que tem que compartilhar o que ele passou hoje. Ele tava conversando com um amigo, e ele já... Esse amigo já foi pra fora do país, né? E começamos a conversar em inglês, e automaticamente eu comecei a formular as frases em inglês, com as palavras adequadas, os verbos conjugais, tudo direitinho, sem necessidade de tradutor. Você tem razão, o contato com a língua faz toda a diferença. You're welcome. Mas é muito curioso, como muita gente fala, Cintia, você tinha razão. O contato. Toda vez que vocês falam que eu tenho razão, é em relação ao contato. Isso é muito engraçado. E é, e eu gosto de martelar isso. Eu tô vendo que eu tô conseguindo fazer cada vez mais pessoas entenderem isso. Que é contato, é contato. Muito mais do que ficar gravando regra e ficar fazendo atividade. Tudo isso tem que fazer, tá? Don't get me wrong, não me entenda errado. Tem que fazer. Mas o contato, que é uma das coisas mais importantes, é o que a gente mais negligencia, né? Negligencia? Não esquece a palavra, né? É o que a gente mais deixa de lado. Então é isso, contato com a língua. E aí, tendo contato com a língua, em paralelo, você vai entendendo um pouco mais expressões, você vai pesquisando, vai pesquisando o uso de palavras e tal, e é assim mesmo, tá? E é isso. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Mas antes de começar a aula, tem uma coisa que vocês têm que fazer. Sem isso, a gente não consegue... o botão nem funciona pra baixo. Compartilhar. Já compartilhou? Tem que compartilhar, gente. Tem que compartilhar. Um pedido. Tô te pedindo só isso. Só isso. Vai, né? Vocês me pediram say, tell, talk, speak. Agora eu que tô pedindo. Vocês pediram e eu trouxe pra vocês o que vocês pediram. Agora eu tô pedindo. Compartilhamento. Inclusive, eu vou até ver quantos compartilhamentos tem aqui. Vamos lá. Ô, produção, você tem aí quantos compartilhamentos tem? Tô atualizando aqui também. 12 compartilhamentos? Ah, não. Não aceito isso. Tem mais de 80 pessoas online, gente. 12 compartilhamentos? Ah, não. Como vocês pedirem também, eu não vou trazer mais o tempo pra vocês. Porque ela é bem rancorosa. Não, vamos aumentar esse compartilhamento aí, gente. Pra gente começar essa aula. Tá muito fraco isso. Muito fraco. 13? Vamos chegar a 15 pra gente começar a aula. 15. 15 compartilhamentos. Vamos aí. Tô de olho aqui em vocês. Tamo 13 ainda, hein? Aí a gente começa a nossa aula sobre say, tell, talk, speak. Vamos aprender também pronúncia, como usar. Eu sei que causa bastante confusão. Então, preparei uma aula bem legal aqui hoje pra vocês. Temos atividades. Chegamos em 15 compartilhamento. Então, agora podemos começar. Mas não deixe de dar o seu compartilhamento. Se você ainda não deu, hein? Senão eu vou parar essa aula no meio. Fazer igual aquelas crianças. Não, a bola é minha. Não vamos brincar também mais. Não quero saber. Não quero saber. Então, vamos lá. Deixa eu até ver aqui. Vamos começar a falar sobre esse assunto. Ó, 19, 19 shares. Good job. Tô ficando mais feliz agora, hein? Agora eu vou dar essa aula feliz da vida. 21. Tô muito feliz agora. Mas vamos... Tô não podendo aumentar isso aí, gente. Vamos lá. No mínimo, 80. Tem 80 pessoas online, né? Não. It's fair. É justo. Então, agora eu tô mais feliz. Agora eu vou começar a falar mais feliz. Sei. Então, vamos lá, gente. Essas palavras aqui, elas causam muita confusão. Por quê? Todas elas aqui, quando você traduz, né? Em diferentes contextos, em diferentes frases, em diferentes usos, elas podem ter traduções como, por exemplo, dizer, falar, conversar, contar. E não tem como eu falar. Esse aqui é dizer. Esse é contar. Por quê? Porque, às vezes, na hora da tradução, não bate. Porque o português também é meio doido. O português, às vezes, usa aquela palavra dizer em diferentes contextos. Que no inglês, nesse contexto é say, nesse é tell. Então, vai mudando muito, sabe? Mas eu consigo dar, digamos, uma base pra vocês. Um minuto. Vou beber uma água que fica seca. Eu vou seca agora. Eu consigo dar uma base inicial pra vocês. Sempre que a gente for usar o talk, talk, que é esse aqui, talk, vai ser mais no sentido de conversar, sabe? Troca de informação. Conversa. Ok? Porém, às vezes, na tradução do português, a gente usa falar, né? Mas é no sentido de conversar. O speak também pode ser no sentido de conversar, mas também pode ser no sentido de falar. Viu? Já começou a não ficar muito claro. O say e o tell, eles têm mais o sentido de dizer e contar, tá? O say, um pouco mais pra dizer e o tell, um pouco mais pra contar. Mas também ele aparece em expressões, né? Em collocations. Então, às vezes, não faz muito sentido da tradução. E é isso que causa confusão. Porque se fosse muito certinho, eu poderia dizer que say é dizer, tell é contar, talk é conversar e speak é falar. Mas a gente vai ver que a tradução nem sempre funciona assim. Vamos começar com tell. 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 Pronúncia. Começamos pela pronúncia. Você diz, tell. Tell. Esse T inicial não é tell. Tell. Tipo, como se a gente fosse ler o nome dessa pessoa aqui, ó. Tell. Não é tell. Tell, não. Primeiro esse T, você tem que botar a mão na frente da sua boca, assim, assim, ó. Como se você fosse... Ver se tá com um hálito ruim. Bota assim. E fala um T até você soprar a sua mão. Aqui, ó. T, 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 t. Não pode ser T, 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 t. T não tá soprando, ó. T, 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 t. Agora. T, 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 t. Esse sopra. Você sente o ventinho na mão. É esse T. Então, é tell. Tell. Não é tell. 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 Não, é tell. E também no final, o som é de L. É tell. Não é tell. Igual que a gente faz no português, tá? Tell. Tell. Isso é importante. E aí, o tell. Use tell to give information to somebody. Então, você usa o tell pra passar uma informação, pra dar informação para alguém. E aí, a gente meio que usa isso no português, contar, né? E aí, o que muita gente também acaba trocando e fazendo uma misturada é com como você vai organizar aquilo na frase, né? Então, por exemplo, em português, a gente fala que você tá conversando com uma pessoa. E que você está dizendo algo para alguém. Você não está dizendo com uma pessoa. Você pode dizer, ah, estou dizendo com uma pessoa. Não. Você está conversando com uma pessoa, né? Você está falando com uma pessoa. Dizendo com uma pessoa não faz sentido. E no inglês existe a mesma coisa, tá? Você não pode say someone. Say someone. You say to someone. E você não pode tell to someone. You tell someone. Então, tem também essas diferenças no inglês, tá? Não é só no português. Não é só no inglês. Às vezes a gente pensa que isso só acontece no inglês. No inglês é uma tragédia. No inglês fica complicando nossa vida. Aí vem o português. Falar com alguém. Dizer algo para alguém. Já não tem com. É para. E você também não pode dizer falar para alguém. Não. Falar com. Dizer para. Ó. Olha a confusão também. Então, não é só no inglês, tá? Isso em qualquer língua. Tem línguas até que são um pouco mais fáceis. Outro um pouco mais difíceis. Mas vamos lá. You tell someone about something. Ok? Or you tell someone something. Não necessariamente precisa ter esse about. Vamos para exemplos que é sempre melhor. Vamos lá. I always. O always não tem nada a ver com o tell, tá? É só uma frase. Eu sempre tell her she is beautiful. I always tell her she is beautiful, tá? Então, eu sempre digo para ela aqui, ó. Tell como dizer, não como contar. É aí que vem a confusão. Por isso que a gente vai traduzir, porque eu não sei todos os níveis de todas as pessoas que estão me assistindo agora. Então, é importante eu dar tradução. Mas lembre, entenda a cada palavra no inglês e não no português, tá? I always tell her she is beautiful. Então, eu sempre digo para ela que ela é bonita. Mas no inglês eu vou falar I always tell to her. Eu sempre digo para ela, assim. Então, tem que ser to her. Não. Está incorreto falar to her. I always tell her she is beautiful. Então, esse her, ele é o nosso someone. You tell someone. Tanto que sempre que eu falo... Sempre que eu falo... Tell someone, fica... Gente, mas someone quem? Aí é a pessoa que você quer colocar ali, sabe? Ah, tell my mom. Tell her. Tell him. Tell them. A pessoa, ele depende, sabe? Mas é importante você entender que aqui se encaixa uma pessoa. Ela, ele, Marcos, Alessandra. Enfim. I always tell her she is beautiful. Então, o her é o someone. E she is beautiful é o something. Tá? I always tell her she is beautiful. Então, eu sempre digo para alguém, ela, alguma coisa. Que ela é bonita. Tá? I told him about it. I told him... Então, told é o passado de tell. Não é telled. Não. Tá? É told. Esse é o passado do verbo tell. Por isso que você quer falar contou, disse... Aí, a tradução vai variar um pouco. É told. Tá? Então, I told him. Então, o verbo tell só está no passado. Ao, eu contei para alguém. Só que no inglês não temos esse para. I told him about... Viu? O about pode aparecer. Vai depender. Cíntia, quando que eu coloco about? Depende da sua frase. Não tem como eu te dizer exatamente. Aqui, eu não poderia colocar. I tell her about she is beautiful. Não. Não faz sentido. Mas, eu contei para ele sobre alguma coisa. Então, I told someone about something. O something, ele está dentro desse it. Que pode ser qualquer coisa. Aqui, ele está implícito. Por quê? Essa frase, digamos, foi tirada de uma conversa, né? Você não pode, do nada, falar... I told him about it. Tipo, sobre o quê? Isso o quê? Não sei o quê que você está falando. Então, I told him about the party. Eu contei para ele sobre a festa. I told him about the accident. Então, eu contei para ele do acidente. Então, o it depende do que você está falando, tá? Por favor, me diga o seu nome, né? Olha aqui. Eu sempre digo para ela. Ele contou para ele. Por favor, me diga. Por isso que eu falo. A tradução, não se prenda a ela. Pode usar no começo, né? Quando você está, tipo, meio na dúvida. Vai tentando dar uma deduzida. Mas, entenda que não é 100% certo. Please, tell me your name. Por favor, me diga o seu nome. Mas, sim, no português é me digne. Então, ele deveria ser me tell. Não, no inglês não funciona assim. You tell someone, me, something. Your name. Esse something, me diga o quê? Your name, seu nome. Por isso que eu falo. Entendeu isso aqui como é que funciona? Eita. Tu faz qualquer frase. You tell someone something. You tell someone something. É tipo aquela, quando a gente vai gravar uma regrinha de matemática. Ah, cada conta vai ter um número diferente, né? Mas, aí, eu gravo. Qual é uma conta de matemática? Não, não. Bem simples. Já vem o louco já. Não, não, não. Aqui, tipo, tem a x e tal. Ah, tá. x é quadrado. x menos 3 igual a 10. x menos 3 igual a 10. Beleza. Se eu pego essa fórmula, eu uso pra qualquer conta em que você vai trocar o x. Bem a grosso modo falando, tá, gente? Ou então aquele. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não tem essa? Tem. Não lembro nem o que que é, mas eu sei que tem. A x ao quadrado mais Bx mais C igual a 0. Não, não, não. Aquela outra. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa existe, não é? Então, vamos parar por aí, porque já foi longe demais. Pitágoras. Pitágoras. Aí, você pega e você grava. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Sim, de que isso quer dizer? Quando você tiver um contexto, você vai saber o que que você quer dizer. Tem lá a continha pra você fazer. É um problema pra você resolver. Aí, você vai trocar o A pelo que você quer dizer. E é exatamente isso aqui. O someone, na hora do contexto, você vai entender quem você deve colocar ali. E o something, na hora do contexto, você vai entender quem você deve colocar ali. Basicamente isso. E aí, como a vida não é fácil, eu não disse que seria, né? Temos algumas outras opções, né? Com o tell. You can tell someone something. You can tell someone about something. And you can tell something to somebody. Eu vou botar someone, só pra vocês não ficarem confusos. É a mesma coisa. Somebody, someone. Só troquei a palavra. Tell something to someone. He told the news to his co-worker. He told the news to his co-worker. Ele contou. Contou. Disse contou. Já mudamos de novo. Ele contou a notícia, né? Ele deu a notícia para o co-worker dele, né? A pessoa que trabalha com ele. Colega de trabalho. Então, aqui, Cynthia told. Aqui é só porque a fração é no passado. Poderia ser tell. Tá? Se, no caso, a frase fizesse sentido pro tell. Enfim. Então, aqui, ó. Told something. Something. The news. To someone. His co-worker. Poderia botar Mark. He told the news to Mark. Mark é someone. Assim como his co-worker. Co-worker. Beleza? And you can tell someone to do something. Tell someone to do something. Aí, aqui, o tell já vai ter o... A tradução de dizer. A tradução de dizer. Ai, gente. Sorry. Não, vocês pediram pelo tell, say, talk, speak. Então, when you tell someone to do something, você meio que diz o que alguém tem que fazer. So, she keeps telling me to change my hair. Então, ela fica me dizendo, tipo, me implorando pra poder mudar o cabelo. Então, ela fica me dizendo que eu tenho que mudar o cabelo. So, she keeps telling me to change my hair. Então, você tem essas... Na verdade, mais essas duas aqui. Essa aqui é mais um bonus que vai depender muito do seu contexto. Mas, lembrando... You tell someone something or you tell something to someone. Cintia, eu posso tell something to someone? Não. Eu posso tell someone to something? Não. Tell someone something or you tell something to someone. Tá? Deixa eu ver se vocês estão muito pirados aqui. Vamos lá. Tell me about it. Sim. Então, me diz aí. Tell me about it. You tell someone about something. Vai sempre encaixar no A ao quadrado, mas B ao quadrado é igual a C ao quadrado, viu? Tá? Tá, acho que vocês estão mais falando sobre outra coisa aqui e se ajudando. Beleza. Vamos voltar? Então, o tell foi, né? Foi não. Tem mais frases aqui. E, geralmente, você vai dizer o seguinte. Você diz quem foi... Pra quem foi dito aquilo e depois o que foi dito. Que é o que a gente falou basicamente aqui. You tell someone something. Tá? So, I told him... Bararam, bararam. Eu disse pra ele isso. They told us... Bararam, bararam. Então, ele nos contou... Eles nos contaram... Bararam, bararam. We told them... Nós contamos pra eles... Bararam, bararam. E também, olha aqui, no português muda, ó. Eles nos contaram. Você não pode falar contaram para... Pode falar contaram para nós? Pode falar contaram para nós? Não sei. Tá vendo? Uma pessoa nativa da língua portuguesa não tá sabendo responder isso, gente. Eu só não falo português, né? O quê? Eu não sei falar isso, eu não sei. Então, ele não fala português. Eu não sou fluente. Não fala português comigo. Ele não sabe. Eu também não sei. Por isso que eu perguntei. Então, eu não sei se estaria correto falar ele disse para nós. Mas é muito estranho. Eu diria ele nos disse, né? O quê? Achei para nós. Para nós, pode não? Não sei. É. Esse nativo não tá com nada. Mas ele é... Ele é um pronome que funciona como sujeito, né? Tá. Enfim. Então, ele nos disse. Ou ele disse para nós. Não, a gente fala nós não. Ele... Nós dissemos para eles. Tá? Não fala ele, nós, eles dissemos. Não. Nós dissemos para eles. E eles nos disseram. Viu como no português mudou tanto? E às vezes a gente não sabe o porquê. Simplesmente porque é assim. Tem um porquê? Tudo tem um porquê nessa vida. Mas, a gente não precisa necessariamente saber, né? Para ser capaz de falar aquela língua. Então, outro exemplo aqui, ó. He told me. Then he was hungry. Nesse caso aqui do that, não tem necessariamente a ver com o tell, tá? Isso aqui tem a ver com outra coisa. Que são... Tá conectando clauses, orações. Mas, enfim. Você pode usar o that nesse sentido aqui também. É opcional. Então, he told me. He told someone something. O que que ele me disse? Que ele estava com fome. Então, isso aqui é o something. Alguma coisa. I told her the movie was amazing. So, I told someone something. Eu disse para ela. No português a gente bota para, né? Que o filme foi incrível. Mary told me to eat dinner. Então, a Mary me disse, né? Para jantar. E aqui a gente volta aqui, ó. Told me to do something, né? Então, told me to eat dinner. Our parents told us about it. Então, os nossos pais nos contaram sobre alguma coisa, tá? E aí tem algumas também expressões, digamos assim. Que com essas expressões você não... Tipo... Você não muda, tá? Que é... Tell the truth. Contar a verdade. Tá? Tell the truth. Essa é a expressão. Você não vai ouvir muito say the truth or speak the truth. Speak. Depende do contexto. Mas agora esse contexto de contar a verdade. Tell the truth. Tell a lie. Contar uma mentira. Contar a verdade. Contar uma mentira. Tell a secret. Então, quando você conta um segredo, a gente também usa o tell. Tell a story. Contar uma história. A gente vai usar tell também. Então, isso são expressões. Você meio que lembra que elas são assim. Tá bom? Hum... 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 Tá. Tô vendo aqui os comentários de vocês. Beleza. Falou pra eu falar sobre o uso desse that no meio da frase. Não dá pra falar hoje, Júlia. Mas talvez eu possa trazer numa outra aula. Senão vai ficar muita coisa numa aula só. Ainda tem bastante coisa pra falar com vocês. E já estamos com um tempo bem avançado. Então, vamos pro say, tá? O say, ele é o dizer. Você viu que o tell também pode ser dizer, né? Mas, a grosso modo, o say é dizer, tá? E o say, uma coisa importante aqui. Na verdade, essa aula eu adaptei ela de uma aula... De um material de uma aula particular que eu tinha, né? Então, esse... O say... Never has a person as the object. Então, nunca vai ter uma pessoa como objeto. Porque, por exemplo, aqui nós temos uma pessoa como objeto. O que é o objeto? O objeto do verbo, né? Então, you tell someone. Esse someone é o objeto do verbo. O say não vai ter uma pessoa como objeto. Mas aí, isso pode ser um pouco técnico. Mas talvez pra quem tá um pouco mais ligado possa servir essa informação. Mas vamos lá. You say something or you say something to someone. Tá? Mas você não you say someone. Não. You say something or you say something to someone. For example... Tell me what he said to you. Tell me what he said to you. Então, me diga o que ele disse pra você. Aqui, no português, a gente pode usar até a mesma palavra. Mas aqui tem que ser palavra diferente. Então, me conte o que ele te disse. Pronto. Me conte o que ele te disse. So, tell me... Ó, temos uma pessoa como objeto. Tell me. Que a gente já aprendeu aqui, ó. You tell someone. Tell me... Alguma coisa. So, you tell someone something. So, tell me something. Isso aqui tudo serve como something. E aí, a gente pode, né, colocar várias palavras ali dentro. What he said to you. O que ele disse para você. Said to someone. Tá? Então, say something to someone. É que aqui a frase já tá com o o quê no meio, né? Mas, enfim. Na verdade, o quê você não sabe. Você quer descobrir, né? I want to say something on the subject. Então, eu quero falar alguma coisa sobre esse assunto. Aí, ó. Já não foi dizer, foi falar. Então, I want to say something. Eu tô traduzindo assim, sem pensar, tá? Como uma pessoa que vive o português. Então, ah, eu quero dizer algo sobre esse assunto. Poderia ser também. Eu quero dizer algo sobre esse assunto. Mas, automaticamente, eu traduzi como eu quero falar algo sobre isso. Tá? Quero falar alguma coisa sobre esse assunto. So, I want to say something on the subject. Quero falar algo sobre esse assunto. Sobre esse tópico. He said to me, ok? He said to me that my mom was about to come home. Então, ele me disse, ok? Que minha mãe estava já quase prestes a chegar em casa. Então, você também pode say to someone something. Tá? Say to someone something. Say to someone something. Que a minha mãe estava prestes a chegar em casa. Tá? Mas, também, você pode say something to someone. Por exemplo. Say it to me. Say it to me. Say it to me. Tipo, me fala. Me fala. Me fala. Say it to me. Então, say something to someone. Tá? Vamos para mais exemplos. Acho que tem mais exemplos de say. Tá. E essa construção aqui, ó. He said that. É muito comum também. So, it's very common. Right? But, the that is often omitted in informal writing and speech. Ok? Spoken English. So, he said, she said that she worked in the big company. Então, ela disse que ela trabalhou numa empresa grande. Mas eu posso, de boa, falar. She said she worked in the big company. Ela disse, ela trabalhou, no português não faz sentido nenhum. Não posso fazer isso. Mas, no inglês pode. Aí, uma dica rápida aqui pra vocês, do porquê que eu posso fazer isso nessas frases. É porque, depois desse suposto that que a gente teria aqui, né? Se você quiser botar ele, não tem problema. A gente tem um sujeito, tá? Então, se logo depois desse that tem um sujeito, esse that pode sumir. Se depois do that não tem um sujeito, esse that não pode sumir. Ok? Por exemplo, she said... Já até deu uma explicação do that, né? Mas bem por cima. Then, working... With... Family members... Family is not the best option. Então, ela disse que trabalhar com a família não é a melhor opção. Tá? Então, aqui eu não posso tirar esse that. Esse that não é opcional. Porque logo depois eu tenho um verbo. Não é um sujeito. Então, esse that não pode sumir. Eu não posso falar... She said working. She said working. She said. Working with family. Não. She said. Só se, tipo assim, você meio que encarar isso como duas frases separadas. Aí, numa spoken English poderia funcionar. Agora, escrito não. Assim, escrever não. Never. Agora, falando assim. Que pode dar a entender que você falou. She said working with family is not the best option. Entende? Pode ficar um pouco confuso. Eu talvez venha trazer aqui sobre esse assunto pra vocês. Mas, de maneira geral, se tem depois um sujeito, esse that é opcional. Tá? He said that he was ill. Então, ele disse que ele estava doente. Ele disse que ele estava doente. Então, aqui, voltando aqui, ó. Say something. He said something. Something what? He was ill. Que ele estava doente. Então, he said that... Or just he was ill. Por quê? Porque depois vem um ele, que é um sujeito. Sally said that John would be late to the party. Tá? Então, a Sally disse que o John se atrasaria pra festa. Posso tirar esse that? Posso. Sally said John would be late to the party. They said I had to watch the film. They said I had to watch the film. Então, eles disseram que eu tinha que assistir o filme. Porém, logo depois tem o quê? Sujeito. Então, não precisa do that. Ficou um pouco claro? Ok. E, gente, vamos focar aqui em todas as dúvidas em relação a say, tell, talk, speak. Porque quando eu vou dando exemplo, vocês vão vendo várias outras coisas que, meu Deus, por quê? Por quê? Calma. Se você vai querer saber o porquê de tudo, por enquanto não dá. Vamos focar aqui no verbo e no que vem depois desse verbo aqui. Sobre o que eu tô falando. Beleza? Vamos agora pro speak. Speak. A gente geralmente vai usar o speak em algumas situações específicas. A gente geralmente usa isso pra falar de línguas. Quantas línguas você fala. Ou se você fala tal língua. A gente fala speak. Por quê? Porque essa é a expressão com falar línguas. Assim como tell a story, tell a secret. Mas você também pode usar o speak com o mesmo sentido do talk, né? Tipo, falar, conversar. Então, you speak to or with someone. Speak to someone. Speak with someone. Falar com alguém, né? Mas o talk eu vejo que ele dá mais o sentido de conversar, papiar. Que aquilo vai ser longo, entende? Speak. É mais que você tirou uma palavra com a pessoa. Você falou alguma coisa com a pessoa ali. Tá? Speak about something. Você falar sobre algo. Não necessariamente dizer que não necessariamente é um talk. Um talk, eu entendo que tem uma outra pessoa conversando também com você. Speak. Pode ser uma palestra, né? You speak about something. And you speak to or with someone about something. Essas são basicamente as três formas que a gente tem. Então, por exemplo. I need to speak to you after class. I need to speak to you after class. Então, dá a ideia de que eu preciso falar com você. Passar uma mensagem pra você. Não que eu quero papiar com você. Entende? Então, I need to speak to you after class. Ou, I need to talk to you after class. Nesse contexto, dá a mesma impressão, né? Que é falar, mas não é que eu quero conversar com você. Não, eu quero conversar pra falar alguma coisa com você. O contexto também diz muita coisa, né, gente? The king of this country spoke to the audience about the war. Então, o rei, né, do país, falou com o público, né, sobre a guerra. Eles estavam papiando, conversando, o público respondendo. Não. He spoke to the audience. Ele falou com a audiência. Ele informou alguma coisa pra audiência. Mas não necessariamente estavam ali batendo papo. Entende? Não batendo papo só num sentido informal. Mas, tipo assim, não tinha uma troca de informação. Ele mandou uma mensagem pro público dele. Pros súditos dele. Então, aqui, ó. Speak to someone. You speak to someone. I speak to someone. To the audience. So, we spoke about it just before class. Então, nós falamos sobre isso bem antes da aula. Logo antes da aula. So, you speak about something. Spoke is the past of speak. Spoke é o passado de speak, tá? Todos esses verbos são irregulares. Não, menos o talk. O talk é regular. Mas todos os outros são irregulares. A gente vai falar todos eles. Speak. O passado é spoke. Então, a gente já falou do... Ah, a gente não falou do passado do say. Não falamos sad. Sad. Ok? It's sad. 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 Não é sage. Tá. Ah, tá. When we want to refer to a person's ability to speak a language, we use speak as well. So, he speaks two languages. Ele fala duas línguas. Mas, gente, falar também não pode ser say. He say... He says two languages. Não. Não funciona. He speaks two languages. Você me lembra? Quando for de língua, de idioma, speak. Do you speak English? E não, do you say English? Não. Do you speak English? Você fala English? Ok? And finally, we have talk. Talk. O que é um ponto aqui? Então, esse... Ó, justamente. This verb... Eu nem lembrava mais de tudo que está falando aqui. This verb usually refers to two or more people exchanging or sharing information. Então, esse verbo, ele está mais se referindo a duas ou mais pessoas trocando informações. Lembra que eu falei do speak? Que o speak, para mim, dá mais uma ideia de que não é necessariamente uma conversa. Pode ser usado também com o mesmo sentido do talk, mas em muitas frases ele não está nesse sentido de sharing information. Compartilhando informação um com o outro. Não, é mandar uma mensagem, falar alguma coisa, é emitir uma mensagem. Emitir uma mensagem? Não sei se ficou bom em português. É comunicar, tá? Talk, já é mais nesse sentido de papiar, digamos assim. Então, você tem algumas possibilidades. You can talk to someone. You can speak, talk with someone. And you can talk about something. Yeah? And also, you can talk about something with someone. Falar sobre algo com alguém. Pode também. So, we talked... Gente, eu estou maluca. Eu ia falar let's talk. Estou vendo coisa que não existe. We talked about my big project. We talked about my big project. So, we talked... Então, aqui o talk é o único verbo regular dessas quatro palavras. E lembrando, gente, a palavra talk no passado é taught. Taught. Então, é assim, ó. Ninguém fala assim, obviamente. Mas estou falando devagar para vocês entenderem. Talked. Não é toqued. E muito menos tauqued. Não pronuncemos esse L, sabia? Esse L é mudo. Tem muita gente que não sabe. Mas o L é mudo. Se você não sabia, compartilha. Então, a gente não pronuncia esse L. Não pronuncia mesmo, gente. Não é que ele é um pouco... Não, não pronuncia. É como se não existisse. No inglês, a gente tem essas bobeiras, né? Tem uma letra ali que não serve para nada. Então, e esse ED também, a gente não pronuncia como ED. A gente pronuncia como T. Então, vira taught. Taught. E se for no presente, a gente pronuncia assim, ó. Talk. 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 Tá? Quero todo mundo repetindo em voz alta, hein? Vocês na casa de vocês. Talk. Talk. Repete aí, vai. Talk. Talk. Agora, no passado. Taught. 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 Good job. That's it. So, let's talk about it. Let's talk about it. Então, talk about something. Remember? Talk about something. I have to talk to you. I have to talk to you. So, talk to someone. She talks to her mother on the phone every week. Então, ela fala com a mãe dela no telefone toda semana. So, she talks to someone. Her mother. Tá? What are you talking about? What are you talking about? Sobre o que você está falando? So, talk about something. Só que esse something, eu não sei o que é. Tanto que eu estou perguntando, né? Sobre o que vocês estão falando. So, what are you talking about? Repete aí. What are you talking about? Com essa entonação, né? What are you talking about? Talking about. Ok? And the last one, he'll talk with his boss. Eu vou falar to his boss. Que eu estou mais acostumado a falar to. É uma questão de preferência, tá? So, he'll talk with his boss tomorrow. Então, ele vai falar com o chefe dele amanhã. So, talk with someone. Quem é someone? His boss. O chefe dele. Ok? Poderia falar, he'll talk with boss. Ele vai falar com o chefe. Talk with boss. Não, poderia falar the boss. Com o chefe. Mas aí tem que estar... Você tem que saber já sobre o que você está falando ali na conversa, né? Quem é o chefe? Agora, do nada você chega... Tem que ser his boss para você saber de que chefe você está falando. Porque chefe, existem milhões de chefes no mundo. Né? Ok. E agora, a gente tem uma atividade para fazer. Mas antes, eu queria ver as frases de vocês. Porque as atividades, se não der tempo, eu posso deixá-la na comunidade do Telegram. E vocês fazem. Porque tem aqui o gabarito. Mas eu queria primeiro ver as frases de vocês. Tá? Ah, o David já deixou aqui uma frase. Que eu vou até pegar aqui. Então, vamos lá. Vai deixando a frase de vocês aí, gente. Ou com talk, ou com say, ou com tell, ou com speak. Beleza? Então, eu vou pegar a frase aqui. Ele fez a seguinte frase, ó. Então, eles disseram que era muito fácil. Beleza? Então, disseram algo. Eles disseram algo. Esse that aqui, ele é opcional? Ou ele não é opcional? Vamos descobrir agora? Primeiro eu vou dar um tempo para vocês pensarem. O que vocês acham? Que ele é opcional ou que ele não é? Como se fosse pegar uma água. E aí? O que vocês acham? Ele é opcional. Por que ele é opcional? Porque logo depois nós temos aqui... O que aqui? Um sujeito. Sim, it é um sujeito. I, you, he, she, it. Então, ele é opcional. So, they said it was very easy. Então, eles disseram que era muito fácil. Mas no português eu não posso tirar o que. Eles disseram que era muito fácil. Não faz sentido nenhum. Ok? Very good. Vamos ver aqui. O Gabriel falou... I have to talk to you after class. Poderia substituir a frase I need to speak you after class? Vamos ver. Vamos ver se a frase do Gabriel estaria correta. Ele quer trocar o I have to talk to you after class por I need to speak you after class. Vamos ver sobre o verbo speak. O que a gente precisa dele? Tem alguma preposição que a gente precisa? Vamos lá. Quais são as opções? Speak to or with someone. Speak about something. Or speak to or with someone about something. Vamos ver se segue a regra do jogo aqui. So, speak about something. Não, porque logo depois temos uma pessoa, não o assunto. Então, se temos a pessoa, temos que ter ou to ou with. Então, você poderia falar I need to speak to you or I need to speak with you after class. Adicionando esse with ou to, perfeito. Pode trocar tranquilamente. Vamos ver a próxima frase aqui do Carlos. Vamos lá, Carlos. He said to me that the game on the weekend was amazing. Então, ele me disse, ela me disse, que o jogo no final de semana foi muito bom, foi maravilhoso. Tá, vamos lá pro verbo say. E, gente, isso aqui é uma coisa que pra vocês aprenderem a fazer quando vocês estiverem muito na frase de vocês. Esse material aqui, vocês vão ter ele de graça. É só vocês entrando na comunidade do Telegram. Então, eu pedi pra produção colocar o link do Telegram pra quem tá ao vivo aqui agora. E que não faz parte do Telegram. Porque quando acabar a aula, eu vou subir lá pra vocês o PDF. Então, com isso em mãos, vocês vão montar a frase de vocês. Vão vir aqui. Quais são as opções do say? You say something or you say something to someone or you say to someone something. Então, vamos lá. Lembrando que depois de... Vamos lá. You say something to someone or you say to someone something. So, he said me. Hum, já temos um problema. Lembra? Say não tem objeto como pessoa, pessoa como objeto. Você pode falar she told me. She said me, não. So, she said to me... So, say to someone something. So, she said to me that the game on the weekend was amazing. Tá? She said to me that the game on the weekend was amazing. Agora, sua frase está corretinha. Tá? Vamos ver a frase da Ximene. Deixa eu abrir um outro aqui. Vou apagar esse. Não, não troquei. E esse eu vou apagar. Vou ficar só as frases de vocês. A frase da Ximene foi... I talked about my job with my mother. Vamos checar lá o talk? Talk, talk. Vamos lá. Então, you talk to someone. You talk with someone. About something or about something with someone. Então, vamos ver aqui a frase dela. I talked about something with someone. I talked about something with someone. Very good. I talked about my job with my mom. That's it. Beleza. Vamos ver aqui a outra frase. A frase da Júlia. A frase da Júlia. I spoke with my mom this morning. Spoke is the path of speak. You can speak to or with someone about something. So, you spoke with someone. You don't have the compliment, right? So, it's okay. I spoke with my mom this morning. Se eu não tenho complemento, a gente para aí. Tudo bem também. You can just speak... Where is it? Speak with someone. Tá? Very good. Aham. Todo mundo falou que era opcional lá quando eu falei daquela frase. Legal. Vamos ver a frase da Isabel. Ó, vocês estão numa máquina de frases, hein? Mas antes de eu corrigir essa frase... Para, 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 para. Já compartilhou? Vamos compartilhar, gente. Compartilha. Vou ver, inclusive, quantos compartilhamentos tem. Vamos lá. Porque se não, não continuo corrigindo, não. 34. Melhorou, melhorou. Mas ainda está longe do ideal, né? Temos, ó, mais de 70 pessoas online. Não, não pode isso. Vamos ter mais uns comentários aí para a gente poder continuar? Vamos ver, vamos ver. Vamos compartilhar, gente. Compartilha. Porque eu faço essa aula aqui, gente, para vocês, exclusivamente para vocês, totalmente gratuita. Eu poderia facilmente cobrar essa aula, vocês veem o quanto vocês aprendem aqui. Ela é muito também, é... Tipo, um pouco mais personalizada, porque eu pego comentários de vocês, de fato, e eu corrijo. Então, gente, o que vocês podem fazer é compartilhar. Só isso. E deixem o resto comigo, entendeu? Então, eu poderia, de fato, estar descansando aqui. Hoje eu estou meio com uma cólicazinha, entendeu? Coisas de mulher. E daqui a pouco eu tenho, inclusive, uma mentoria com alguns dos meus alunos, do meu curso. Poderia estar descansando a minha voz. Porque, gente, quando eu falo muito, eu fico com a garganta bem doída. Eu vou meio que emendagem na mentoria com eles. Então, vai ser punk. Então, só o que eu te peço é um compartilhamento. Só isso. Nada mais. Para a gente poder continuar. Tá bom? Vamos ver aqui. Melhoramos. Melhoramos os compartilhamentos. E vai compartilhando, gente. Então, vamos ver a próxima frase. My father told me to wait. My father told me to wait. Meu pai me disse para esperar. Vamos ver aqui. Verbo tell. Tell someone to do something. Tell, né? Nesse caso, o que é passado, mas não muda a regra. Someone to do something. To wait. Very good. My father told me to wait. Meu pai disse para eu esperar, que eu sou muito afobado. Vamos ver. Hummm. Vamos ver. Hummm. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui a frase da Mari She told me about the movie that she watched She told me about the movie that she watched Então ela me disse, me contou sobre o filme que ela assistiu Vamos ver se está certinho? Depois do verbo tell, a gente tem someone E temos também about something Então tell someone, me, poderia ser her, his, Jessica, Mark So she told me about something, the movie that she watched E aqui, por exemplo, o that, ele é opcional Porque logo depois temos o quê? Um sujeito So she told me about the movie she watched Poderia tranquilamente, é opcional, tá? Vou botar em parênteses aqui Frase do David She told us that she could speak five languages That is correct, tá? She told us you tell someone something That she could speak five languages E aqui também o that é opcional So she told us she could speak five languages Porque depois temos um sujeito Very good Vamos ver mais alguma frase aqui Alana, frase da Alana She said me He said me He doesn't love me anymore Tá? Aqui, vamos lá O say Say, cadê? Say, there it is So you say something Or you say something To someone Tá? To someone Aqui, o que que a gente tem? Say someone Não pode Lembra? O say Não tem pessoa como objeto Então você nunca pode falar Say someone Say him Say him Não Say to me He said to me He doesn't love me anymore Aqui, eu preferi usar He told me He told me He doesn't love me anymore O say to me Pode ser Estagramaticamente Correto Mas eu preferi usar O he told me Tá? Vamos ver aqui mais uma Mais uma Mais uma Já compartilharam? Por que que vocês já compartilharam? Vou ficar de olho em vocês Vamos ver Hum, melhorou Melhorou Vamos terminar essa aula Com 50 compartilhamentos Nossa meta Nossa meta Faltam só 11 Eu sei que vocês podem Pra me deixar feliz Na próxima aula Se bater 50 compartilhamentos Eu posso até trazer Present Perfect Que é um assunto Que eu fico correndo Eu amo Present Perfect Mas ele não é um assunto Simples de explicar Ele demanda Bastante energia Então se a gente Bater 50 compartilhamentos Eu trago Present Perfect Vou corrigir mais alguns Aqui E aí vai depender de vocês Tá com vocês Joguei a peteca Entendeu? Tem gente aqui Pra compartilhar ainda Então vamos lá É... O Lucas falou que Até que enfim Está acompanhando ao vivo Aproveita e compartilha Lucas Tá vendo? Que benção da vida Vamos lá Vamos ver a frase Da Alana Acho que eu já tive Uma frase da Alana Alana está chamando Atenção I tell you What happened Did you forget? Nesse caso aqui A construção Está certinha A gente só tem um problema Aqui com o tempo verbal Porque na verdade Está dizendo que você Contou o que aconteceu Tá So I told you What happened Did you forget? Tá Então eu te contei O que aconteceu Você esqueceu? Very good Told you something Vamos ver Será que a gente vai chegar Nos 50 compartilhamentos Teremos Present Perfect Semana que vem 41 já Estou gostando de ver Só falta 9 Só falta 9 Vamos lá It's up to you Aí é vocês que decidem Vamos ver uma frase Da Valéria Vamos lá Valéria We talk on the phone For hours Very good It's correct Aqui Se a sua frase Está isolada Sem contexto nenhum Eu talvez colocaria We talked Nós nos falamos No telefone Por horas Mas com o contexto Dá assim Nós nos falamos No telefone Por horas Todos os dias Blá, blá, blá É preciso de um pouco Mais de informação Tá? É Mas eu entenderia Que vocês se falaram Tá? Aí as duas estão corretas Dependendo do contexto Vamos ver Uma frase da Laura Uma frase da Laura Então por favor Me diga que você está mentindo E aqui Me diga que você está mentindo Muito bem Porque é opcional Ela não precisava de fato colocar Porque logo depois Temos um Sujeito You Tá? Então é opcional Tá certinho Vamos ver aqui Uma frase É pegar outra do David Já peguei duas do David Vamos ver outra pessoa Vamos ver da Vitória Acho que não peguei nenhuma da Vitória Vamos lá Vitória Eu não queria apagar essas frases Vou fazer outra então Aqui Queria deixar essas frases Vamos voltar em Vamos voltar em talk Semana Samuel Vamos ver aqui Samuel I'm always talking about this Aqui na verdade faltou um Am I am always talking about this Porque na verdade Você está usando um present continuous Você tem um ing Quando temos present continuous Como você está fazendo alguma coisa Estamos falando Estou correndo Estou brincando Tem que ter esse Am O verb to be Precisa estar presente Tá? So I am always talking about this Aqui eu usaria um it I'm always talking about it É, eu usaria You talk about something Aí gente Fica mais difícil Dar uma explicação muito lógica Pra vocês Essa questão do it This É muito do feeling Você vai entendendo a língua E É isso Vamos ver aqui a frase do Fábio Achei legal pra explicar uma coisa a vocês Só Fábio Não esqueça que o I É sempre com letra maiúscula Não pode botar com letra minúscula E línguas também Sempre com letra maiúscula Línguas, países, nacionalidades Sempre com letra maiúscula So I need a person who speaks English Who's coming? Who's coming? Who speaks English? Very good I need a person who speaks English E aqui gente Achei legal Porque esse who Ele tem a mesma funcionalidade do that Exata a mesma funcionalidade Se eu botasse um that aqui Só pra vocês entenderem É a mesma funcionalidade Só que Eu preciso usar who Porque aqui é uma pessoa Eu preciso de uma pessoa Que Uma pessoa que fala Esse que tá sempre na pessoa Então esse tem que usar o who Mas é o mesmo sentido do that E aqui não é opcional Porque depois não temos um sujeito Temos um verbo Tá? Vamos ver aqui Se já batemos Porque a gente já tá aqui Vamos finalizar essa aula já Quarenta e se eu não vou conseguir corrigir todas E falta quatro Mas vamos finalizar Vamos ver se até o final da aula vocês conseguem bater 50 compartilhamentos Vamos ver Nós temos bastante frases Eu não vou conseguir corrigir todas Infelizmente I'm sorry Porque são muitas 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 mesmo Mas É Vocês viram né Às vezes vocês mesmo Não conseguem corrigir a frase Vocês às vezes podem achar que é maluco isso na minha cabeça Sim É impossível Eu vou conseguir corrigir minha frase? Se eu que tô fazendo errado Como é que eu vou corrigir? Consegue Às vezes Você já pôde pra pensar Que às vezes você fala uma coisa errada em português E se você ficar Eu falei mesmo? Eu falei errado Se é você que falou errado Como é que você mesmo consegue corrigir? Porque é possível A gente só precisa Parar Prestar atenção E focar Às vezes a gente Eu falo português errado várias vezes no dia gente Às vezes até gravando Aí eu tô gravando um vídeo pro YouTube Eu falo uma palavra Ih não Volta Falei errado Não conjuguei o verbo Fala de novo Mas por quê? Eu tô presente Eu tô atenta pro que eu tô falando Principalmente quando eu tô gravando vídeo Eu tô muito atenta pro que eu tô falando Ao que eu estou falando Então Então você mesmo consegue É só você Ir lá E fazer aquele Check Vamos checar aqui Eu posso falar Say someone Não é Say to someone Pô, é verdade Vou mudar aqui Say to someone Tá? Então você mesmo consegue fazer isso Porque eu não consigo corrigir todos É impossível Mas vocês mesmo conseguem fazer isso Então é só entrar na comunidade Do Telegram Que o link tá aqui pra vocês Não tá fixado não? Tá fixado? Não, não tá pressionado E aí vocês vão ver o link aí É só vocês entrarem lá Que vocês vão pegar o material E tem atividade Temos atividade aqui, ó Que eu não consegui fazer com vocês Que é pra vocês completarem Com say, talk, tell or speak Claro que na forma correta Às vezes tem que botar no passado Às vezes tem que conjugar o verbo Então é um ótimo exercício Pra vocês fazerem Assim que acaba a aula Porque tá bem claro Na cabeça de vocês As regras Tá bem fresco Então é importante vocês fazerem Eu vou colocar logo depois aí pra vocês E aí vocês já fiquem Atentos aí Tá bom? Então é isso, gente A nossa próxima aula É na quarta-feira E vamos ver aqui Se vocês já decidiram Qual vai ser o tema 52 Pois é Decidiram Então vai ser present perfect Não tem jeito, Marlon Vai ter que ser present perfect Vocês venceram Vocês ganharam E Promessa dívida Semana que vem então Present perfect Beleza? Quarta-feira que vem 8 horas da noite Horário de Brasília Gente As elas são de graça A única coisa que você precisa fazer É aparecer You just need to show up Só aparecer Tá? Se você tá de fato comprometido Venha para a próxima aula ao vivo Vamos aprender de fato Esse negócio de present perfect Faça as atividades Baixe o PDF Tá tudo de graça, gente E eu tô aqui De fato Querendo ajudar vocês É de graça Vocês só precisam Vir E baixar E fazer, né? Não é só baixar o treinão, né? Fazer a atividade Obviamente E Como Da mesma maneira que eu estou Aqui, sabe? Doando meu tempo Para vocês Poderiam estar fazendo Qualquer outra coisa Eu também quero ver O comprometimento de vocês Sabe? Eu quero também Que vocês estejam comprometidos E empenhados Em de fato Aprender Fazer a atividade Não é vir só para a aula aqui E Ah, tá bom Vou lá para a aula Que eu tô estudando Não se engane A gente já falou várias vezes Sobre isso no YouTube A Naera falou que sai 8 horas do trabalho E 8 horas ela tá aqui É isso Sai 8 horas do trabalho Senta ali no cantinho E vai assistir a aula E depois você vai para casa Quem quer É o que eu falo Quem quer Dá um jeito Quem não quer Arruma uma desculpa Então espero que vocês estejam dando um jeito E não desculpa, tá gente? Então é isso A gente se vê Na nossa próxima Aula Na semana que vem Espero vocês E É isso Vai ser sobre o Present Perfect Se não é que vocês decidiram Tá bom? Então um beijo E Bye bye Amém Deixa eu desligar aqui Eu ainda estou aqui Bye Bye